Irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta Comigo o dia inteiro Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando E sempre brincando Querendo me assustar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido Meu irmão querido E aí Tudo bem